Música Superior Tribunal de Justiça nega novo pedido de liberdade do médium João de Deus. A decisão é do ministro Nefe Cordeiro. No habeas corpus apresentado ao STJ, a defesa sustentou que o médium não cometeu os crimes de corrupção de testemunha e coação no curso do processo. E que a suposta conduta teria ocorrido há dois anos. Por isso, o decreto de prisão cautelar estaria em desacordo com a contemporaneidade exigida em lei nesse caso. Mas o ministro Nefe Cordeiro destacou que o tempo decorrido não configura clara ilegalidade, pois as circunstâncias do caso e as justificativas do decreto de prisão permitem e até exigem exame mais aprofundado da questão. O relator também rejeitou o argumento de que a prisão domiciliar com uso de tornozeleira e a proibição de contato com as vítimas seriam medidas suficientes no caso de João de Deus, já que ele tem 77 anos e problemas de saúde. O réu está preso desde dezembro de 2018, acusado de abuso sexual. Música